O PIX é um meio de pagamento eletrônico lançado no Brasil no final de 2020. Na ocasião, especialistas tinham diferentes expectativas sobre o seu impacto nos meios de pagamento eletrônico. De toda forma, esses especialistas entendiam que qualquer pequena variação nesse mercado seria muita coisa, já que em 2019, por exemplo, esse mercado movimentou, está aqui, 1,8 trilhão de reais. Considerando o valor movimentado em 2019 pelo mercado de pagamentos eletrônicos, uma variação de 0,1% corresponderia a... Aí entra a ideia da matemática básica, o que a gente sempre fala nos nossos cursos. Você tem que pagar aquela dívida que você tem com a tia Teteca. Essa questãozinha aí é matemática básica. A aluna MPP tem que saber fazer esse cálculo, porque nós ensinamos isso no curso. Então, vamos lá. O que ele está querendo nessa questão? Ele está querendo a variação. Em outras palavras, ele está pedindo para você calcular 0,1% de 1,8 trilhão. Então, ele está pedindo isso aqui para você, 0,1% de 1,8 trilhão. O que é 1,8 trilhão? É 1 trilhão e 800 bilhões. É 1 trilhão e 800 bilhões. Seria isso daqui. Seria esse númerozinho aqui. 1 trilhão e 800 bilhões. Seria isso daqui. Como é que a gente acha 0,1%? A aluna MPP sabe. Volta 1, volta 2, volta 3. Regra do volta. É só aplicar a regra do volta. Olha que legal. V1, você acha 10%. V2, você acha 1%. E V3, você acha 0,1%. Ou seja, para achar 0,1%, basta você voltar 3 casas decimais. Olha como é fácil. Regra do volta, para você achar 0,1%, basta você voltar 3 casas decimais. Aí ficou fácil. Olha só como ficou fácil. Essa questão que você estava com medo. Vamos lá. V3, volta 3 casas. Então, está aqui. Vou voltar 3 casas. Vou colocar até de vermelho, para ficar diferente ali. Deixa eu colocar aqui de outra cor, vermelho. Vou voltar aqui 3 casas. Uma, duas, três. Então, 0,1% de 1 trilhão e 800 bilhões vai dar aquele valor ali. Que seria 1 bilhão e 800 milhões de reais. Que equivale a 1,8 bilhão. Legal? Olhando aqui, a opção correta seria a letra E. É que eu vou passar no TJ São Paulo. Vem cá. Você quer aprender matemática e raciocínio lógico da maneira correta para gabaritar a prova do TJ São Paulo e ser aprovado? Se sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso para o TJ São Paulo. Olha só o que você vai ter acesso no nosso curso para o TJ São Paulo. Antes de tudo, nós vamos te dar a base da matemática e nós sabemos que você não tem. Então, nós começamos com o módulo de matemática básica. Um curso com tudo o que você precisa para sair do zero e gabaritar em apenas sete semanas. Depois, a gente tem o módulo de matemática para o concurso do TJ São Paulo com todos os assuntos de matemática para você gabaritar. Depois, nós vamos ter um módulo de raciocínio lógico para o concurso do TJ São Paulo. Vamos ter também, se você tiver alguma dúvida, suporte e tira dúvida ao aluno. Fica abaixo de cada aula. Teve dúvida na aula da questão, pode mandar que a gente responde. Vai ter um CTP. Olha os bônus. O que é CTP? É um centro de treinamento de prova. Nós resolvemos provas na íntegra da VUNESP. Vai ter o curso de exercícios da VUNESP. O que é isso? O curso de exercícios é separado por assunto. Então, fica muito interessante, porque você vê a teoria lá e depois você volta com questões. E olha só. Só esses dois aqui são mais de 500 questões da VUNESP resolvidas em vídeo por nós. Você vai ter 14 simulados da Banca VUNESP. Vai ter um curso de centro de treinamento de prova de português. Vai ter um cronograma. Aqui é a cereja do bolo. Um cronograma do zero ao gabarito de matemática e raciocínio do TJ São Paulo em apenas sete semanas. O que é o cronograma? É um passo a passo para você seguir. É o teu GPS, literalmente. Você vai ter o que estudar no dia 1, no dia 2, no dia 3. E não adianta. Se tu quer gabaritar matemática e raciocínio lógica e fazer diferente de todos que estão estudando para esse concurso, você precisa estudar todo dia essa matéria. Então, você vai ter o que estudar. Beleza? Por que eu falo diferente de todos? A manada está toda estudando a parte de direito e deixando matemática e raciocínio de lado. Você vai acertar essas 16 questões porque tu vai estar com o cronograma do zero ao gabarito em apenas sete semanas. Mais de 500 questões resolvidas da VUNESP nos cursos de exercícios. No total, mais de mil questões resolvidas em vídeo no nosso curso. E, além disso, tem o próximo bônus, que são mais seis meses de acesso. Ou seja, você tem um ano de acesso pelo preço de seis meses. Pô, Renato, mas quanto vai custar isso tudo? Não é custo, é investimento, porque o primeiro salário, mais de 5 mil reais, eu estou falando do líquido, só para o ensino médio, já dá o investimento. Basta você somar, ó, continha aqui de padaria, ó. Soma todos esses valores aqui de tudo que você tem no curso. Se você somar todos esses valores, o seu investimento seria de 1.953, mais de quase 2 mil reais. Ai, meu Deus, apesar que, pensa comigo, o primeiro salário já paga esse investimento, mas eu vou te dar um desconto. Se você comprar hoje, de 1.953, vai sair de 1.953 por apenas 12 vezes de 30,72 no cartão de crédito. E se você pagar à vista, tem mais desconto, é 297 reais à vista. Ó, parcelamento em 12 vezes no cartão de crédito, pode parcelar em menos. 297, você paga à vista no cartão de crédito ou no boleto. Para comprar é muito simples. Clica agora aqui no link que está na descrição ou no cartão que está aparecendo aqui. Clica agora, compra e eu te vejo lá nas aulas do curso, para a gente sair do zero até o gabarito em apenas 7 semanas. Eu te ensino a usar o cronograma, tem uma aula onde eu te ensino a usar esse cronograma, te ensino como usar o suporte da dúvida. Tem também uma aula onde nós te mostramos os assuntos que mais caíram nas últimas provas do TJ São Paulo, para você saber o que deve focar mais. Então, é o curso para você sair do zero e gabaritar em apenas 7 semanas. Então, clica agora que a gente te espera lá nas aulas do curso, beleza? E ó, qualquer dúvida, digita aqui, eu quero que a minha equipe vai entrar em contato com você para detonar. E se quiser falar com a minha equipe, está aqui o WhatsApp, 21-970-29-9443. Manda mensagem, fala com o Júnior no WhatsApp, que ele vai te ajudar para você sair do zero e gabaritar. Tamo junto, para cima deles, te vejo nas aulas do curso. Até lá, valeu! Tchau!